Fala nação rubro-negra! Começando mais um giro de informações do nosso Mengão por aqui. Então já deixa teu like que é para fortalecer o nosso mais querido. Comembol reagiu e abriu uma investigação contra o atacante Gabigol do Flamengo. A entidade denunciou o artilheiro no artigo 19 do Código Disciplinar. O item trata sobre manipulação de partidas ou competições, mas não está expressa a extensão da punição em casos como o jogador rubro-negro. E tem atualização no mercado da bola do Flamengo? O Flamengo está explorando oportunidades no mercado de transferências, e o nome que vem ganhando destaque do meio campista e ponta Dudu, atualmente vinculado ao Palmeiras. As negociações estão em andamento e o jogador pode ser um reforço importante para o time rubro-negro. Dudu é reconhecido por sua versatilidade e qualidade técnica, tendo sido peça fundamental nos Palmeiras nos últimos anos. Sua capacidade de atuar tanto no meio de campo quanto nas pontas poderia trazer uma dimensão tática valiosa ao Flamengo, que busca fortalecer seu elenco para os desafios da temporada. As conversas entre os clubes e o jogador estão em estágios iniciais, mas o interesse mútuo torna a possível contratação de Dudu uma perspectiva animadora para a torcida do Flamengo. O técnico Sampaoli demonstrou aprovação à chegada do jogador, o que reforça a possibilidade desse reforço. Dudu, que busca novos horizontes na sua carreira, vê com bons olhos a possibilidade de vestir a camisa do Mengão, um dos maiores clubes do país. A expectativa é que nos próximos dias novos detalhes surjam sobre as negociações e se concretize a transferência, trazendo o jogador para o time carioca. A torcida rubro-negra está atenta aos desdobramentos dessa possível contratação e aguarda ansiosamente por mais informações sobre a chegada de Dudu ao Flamengo. A vinda do jogador seria um reforço significativo para o elenco, aumentando a competitividade e as opções táticas da equipe. E aí, nação rubro-negra, o que você acha da possível chegada de Dudu? Deixe sua opinião nos comentários e também já deixe aí que ele vai em Mengão, que é para fortalecer o nosso Flamengo. Obrigado pela audiência e até o próximo vídeo. Canal Redação Ninho do Urubu, tudo sobre o Mengão Boladão! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Tchau.